Oi, eu sou o David. Bem, eu tenho uma parceria já de alguns anos com a Luciana Paixão do site a arquiteta e com o Daniel Crow, o seu gerente de marketing. E nós, dentro dessa parceria, fizemos alguns cursos, em especial o último curso que nós fizemos foi o de prefeitura 2015. E nesse período, e depois disso, lançaram-se o Revit 2016 e 2017. E eles pediram para mim, se David, faz uma atualização, faz uma pesquisa. Não, a pesquisa foi o que disse, faz uma atualização. Aí disse assim, para isso eu preciso fazer uma pesquisa, principalmente no 2017, que eu ainda não estava usando. Ok? Aí disseram, ok, leva o tempo que precisar, faz a pesquisa. Fizemos uma pesquisa e eu agradeço a Rita Ferreira, agradeço a Fernanda Schmidt e o Maxson Leone, que foram as pessoas que me ajudaram nessa pesquisa, anotando coisas importantes. É óbvio que existem muito mais recursos novos, principalmente nas disciplinas de estrutura hidráulica, elétrica, mecânica, ok? Mas nós não voltamos a nossa pesquisa para essa área, somente para a arquitetura. Dentro da arquitetura também tem muitos outros recursos, além desses que a gente gravou, ok? Mas é que a gente não achou tão relevante para o usuário iniciante médio avançado, tá certo? Isso eram coisas muito pequenas e a gente não quer encher linguiça, a gente quer efetivamente apresentar o conteúdo a vocês. Então, aqui as aulas já gravadas, tá? São essas 15 aulas aqui, tá certo? Ambiente automático, abrir vistas na folha, novo mecanismo de render, caixa de corte e seleção, são 4 sobre o 2016 e 10 sobre o 2017. Ok? Bem, estão todos gravados, tá aqui a duração de cada vez, alguns mais curtinhos, outros nem tanto. Ok? E esse é o nosso queridíssimo minicurso, vamos dizer assim, ou atualização para a versão 2016 ou 2017. Eu, particularmente, aconselho a você que está me ouvindo, partir logo para o 2017, porque realmente os recursos e o desempenho dele é muito superior às versões 2014 e 2015. Ok? Bom, eu sou o David, em parceria com a arquiteta Luciana Paixão, estamos aí para este novo treinamento. Espero que possa ajudar a sua carreira, espero que possa ajudar no seu desenvolvimento e vamos fazer melhores projetos em Revit. Ok? Muito obrigado, valeu, é isso aí.